Música Foi no rasante, nós foi viajar Hoje era o curtir a brisa Pra Peruíbe, pra Ubatuba na praia Da Barro, então Marezias Cada um com uma nave Foi quando combinamos de bota na pista Foi menos de vinte minutos Daqui da quebrada lá pra Marezias Sabe como o bonde foi? Foi de Polo, de KN, de Veloz Foi de Camara e de Azira Tinha a Vera Cruz Tinha a Santa Fe, o Sonata e a Cativa Tu pensou que acabou, então olha pra trás Aí meu mano, lá pro quente das mina O mar na fluência, tá no caderno E a outra de que a última O bonde tá passando e Geraldo Aforgão E todos pararam pra ver O Ale não me engana De dado que é tete Que quer, de áudio e TT A pesquisar se enganou Disse que o carro tá pesado 220 batendo na reta Leão da Machada no jeta Bruncado, caraco Escolhe a balada que nós amo Escolhe a cidade, o bonde vai Pra quem não conhece já te apresento Verdadeiro bonde dos mais mais Escolhe a balada que nós amo Escolhe a cidade, o bonde vai Pra quem não conhece já te apresento Verdadeiro bonde dos mais mais Foi no rasante, nós foi viajar O geral curtia a brisa Pra lá pra Peruíbe Pra Ubatuba na praia da barro Então Marisias Cada um com uma nave Foi quando combinamos de bota na pista Foi menos de 20 minutos daqui da quebrada Lá pra Marisias Sabe como o bonde foi? Foi de polos, KN de veló Foi de camara e de azira Tinha a Vera Cruz Tinha com tapé O sonato E a captiva Tu pensou que acabou Então olha pra trás É meu mano Lá pro cante das mina Uma na fluência Tá no caderno e a outra De que a última O bonde tá passando E Geraldo Aforgão E todos pararam pra ver O Alê não me ganha De dar do que sete Que quer Dial de TT Vai pesquisar Se enganou Disse que o carro tá pesado 220 batendo na reta Leão da Machada no jeta Bruncado, caraco Escolhe a balada que nós amo Escolhe a cidade onde vai Pra quem não conhece Já te apresento Verdadeiro bonde dos mais mais Escolhe a balada que nós amo Escolhe a cidade onde vai Pra quem não conhece Já te apresento Verdadeiro bonde dos mais mais Escolhe a balada que nós amo Escolhe a cidade onde vai Pra quem não conhece Já te apresento Verdadeiro bonde dos mais mais Escolhe a balada que nós amo Escolhe a cidade onde vai Pra quem não conhece Já te apresento Verdadeiro bonde dos mais mais É, é É, é